Muito bem, nós falamos aqui da Praça do Panteão, nós estamos aqui, como você pode observar, dentro de uma empresa que está sendo, nesse momento aqui, eles estão preparando uma empresa. Mais uma empresa vai abrir na cidade de Caxias, e eu estou aqui com o Guilherme Nascimento. O Guilherme Nascimento, que é um dos sócios da empresa, e eu gostaria que você falasse para a gente qual é o segmento, em que segmento vocês atuam, e por que? É um processo, está na agenda de vocês, esse processo de expansão pelo Brasil inteiro, é isso? Sim, a gente, somos o maior cartão de desconto do Brasil, e a gente já está instalado em 260 unidades, em todos os estados do Brasil, e também já estamos instalados internacionalmente, que é na Colômbia, já tem unidades sendo abertas lá, até então, nesse momento, como Caxias, Caxias foi estudado antes, como uma cidade potencial, que precisa dos nossos serviços, que a gente atende a saúde, educação e lazer, e temos parceiros, como Clínica Médica, dando consultas aí, em torno de R$ 20, R$ 28, consultas aí com acessibilidade no público C e D, que está precisando, tanto saúde, educação e lazer nesses ramos, eles precisam de descontos maiores nessas especialidades. Além dessa unidade aqui, onde a gente está, na Praça do Panteon, que com certeza vai funcionar a parte de escritório, vocês vão construir uma outra instalação aqui na cidade, é isso? Sim, a empresa está sendo instalada aqui na Praça, porém tem um parceiro em conjunto com a gente, que é uma clínica médica, ela está abrindo, aqui ao lado, na Rua São Pedro, ali próximo à Prefeitura, é uma clínica médica de 500 metros quadrados, tem setor odontológico, setor médico, setor de exames, é uma multiclínica com diversas especialidades, com preços acessíveis para o nosso público C e D, e também aqui próximo à nossa região, já que a gente falou das 260 unidades, tem São Luís na capital do Maranhão, tem Imperatriz, Ribamar, próximo aqui tem duas clínicas em Teresina, Teresina Centro e Teresina na Zona Leste, então ele adquirindo o nosso cartão de desconto, ele pode consultar, ele pode usar todos os serviços que são disponibilizados para ele nessa região, nesse raio aí de cidades próximas e vizinhas também, que somam com Caxias, com a nossa cidade aí. Guilherme, e nesse momento também vocês já estão no processo de seleção das pessoas, seleção ou chamamento das pessoas que vão trabalhar, vocês querem gerar também quantas oportunidades de trabalho aqui na cidade de Caxias? Sim, vamos lá, tocou num ponto muito importante que é a questão do emprego, devido à pandemia tivemos diversos desempregos, pessoas desempregadas ainda mais na cidade, quando a gente vem com empreendimento desse aqui na cidade, a gente gera demanda, entrega de currículos, e a gente vem anunciar aqui também que a gente vai contratar pessoas com perfil administrativo, perfil comercial, perfil de vendas, perfil na área médica, médicos, dentistas, na área odontológica, parcerias de exames, a gente veio para, não só para ajudar em questão na... movimentar a economia, mas também em questão do emprego, a gente gera aonde que a empresa se instala, hoje o cartão de desconto, ela gera também bastante emprego, a empregabilidade dela é muito boa, e vai dar em torno aí de uns 20, 30, possivelmente 40, depende da demanda da cidade, até 40 funcionários aí para estar movendo aí as duas empresas. Muito bem, vocês já querem começar a funcionar já? Sim, essa unidade aqui da Praça Panteon, a gente está para inaugurar aí, se Deus quiser, é o mês que vem, e até o final do ano, a parceira clínica médica também está funcionando junto com a gente aí. Valeu, então, muito obrigado Guilherme, Guilherme Nascimento, que é um dos sócios aqui da empresa, mais uma empresa sendo instalada na cidade de Caxias, e você já pode enviar seu currículo aqui, para esta unidade aqui na Praça do Panteon, pode deixar durante a manhã e durante a tarde. Sim, pode estar trazendo os currículos, área administrativa, área de vendas, até área médica também, quem tiver uma especialidade médica, odontológico, ortodontia, enfermagem, a gente também tem um serviço de triagem, tudo nessas áreas aí englobam o nosso trabalho, o nosso empreendimento aqui em Caxias. Podem estar trazendo currículo, a gente vai avaliar, vai ter uma empresa, a gente avaliando currículo por currículo, para ser um profissional, para somar com a gente aí. Muito bem, ok, muito obrigado Guilherme Nascimento, outras informações em nossa programação, Julio Massilva com a imagem de Antônio Oni Júnior para o programa Pela Manhã.